Olá, hoje no Dica de Literatura queremos indicar um autor da mais nova geração de escritores brasileiros. Trata-se de Antônio Chercheneschi e seu livro de estreia intitulado Areia nos Dentes. Areia nos Dentes é um romance que mistura a linguagem dos faroestes produzidos para o cinema nos Estados Unidos e também os filmes de zumbi, de terror. Sim, zumbi e terror. Como Antônio Chercheneschi faz esta mistura entre faroeste e o terror de zumbis é o que o leitor vai descobrir ao ler a obra. Apesar do texto mostrar pouca densidade e visivelmente tratar-se de um livro de estreia dada a abordagem que o autor faz do seu conteúdo, o livro interessa por sua leitura agradável e por sua estética, que ousa uma linguagem diferenciada. Para quem deseja conhecer um pouco melhor o que se escreve agora, hoje, na literatura brasileira, Areia nos Dentes, de Antônio Chercheneschi, pode ser uma opção interessante. Até a próxima semana com mais uma Dica de Literatura.